Fausto Silva é internado às pressas. O apresentador Fausto Silva acordou se sentindo mal, na manhã desta quinta-feira, dia 10, e foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Peço que você nos ajude a crescer, deixando seu like. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, e receba em primeira mão, diariamente, os nossos vídeos. Vamos à notícia. Fausto Silva é internado às pressas. O apresentador Fausto Silva acordou se sentindo mal, na manhã desta quinta-feira, dia 10, e foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Pela primeira vez, em mais de 32 anos de Globo, ele deixará de gravar o Domingão do Faustão, por causa de um problema de saúde. Quem assumirá o dominical será Tiago Leifer. No hospital, os primeiros exames mostraram que Fausto Silva está com infecção urinária. Ele passa bem, e poderia voltar para casa ainda nesta quinta. Mas, como o tratamento exige medicação intravenosa, e pode haver alterações nos quadros de glicemia e pressão arterial, os médicos decidiram manter o apresentador internado até sábado, dia 12, quando ele deve ter alta. O comunicador está sendo acompanhado pelo cardiologista Fernando Bacal, pelo nefrologista Bento Cardoso dos Santos, e por seu médico pessoal, Arnaldo Cevidanes. É a primeira vez que Fausto deixa de gravar seu programa por problemas de saúde. No ano passado, no entanto, ele foi impedido de fazê-lo por causa da pandemia do novo C-19. No começo deste ano, circularam rumores de que Faustão estaria com problemas de saúde. De fato, ele passou por sessões de desinchamento devido a um edema linfático nas pernas, mas não era nada grave. Voltou das férias em janeiro com 90 quilos, 24 a menos do que tinha antes da terapia. Estou com menos peso do que quando fiz a cirurgia bariátrica, disse na época. Agora estou super bem, zerado, fazendo ginástica, contou Fausto Silva. Deixe seu comentário. Inscreva-se no canal. Até as próximas notícias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí